Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí Pra que a gente vai negar Nosso coração não é tão forte assim Quando alguém falar meu nome do teu lado Me diz como é que cê vai reagir Quando a nossa música tocar no rádio Será que o meu perfume ainda te faz sentir? Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Ai que saudade Saudade Ai que saudade Saudade Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí O que é que a gente vai negar? Nosso coração não é tão forte assim Quando alguém falar meu nome do seu lado Me diz então como é que cê vai reagir? Saudade Quando aquela música tocar no rádio Será que o meu perfume ainda te faz sentir? Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Ai que saudade Saudade Ai que saudade 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 Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí Pra que que a gente vai negar? Nosso coração não é tão forte assim Saudade Eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo de cá Provavelmente você só não mew Eu pegueu 霸 que ele que não tem nada Combat